Me dá as imagens do incêndio, né? Imagens registradas aí do incêndio em uma oficina na região da Vila Mauá, ali próximo à saída para Guapó. Olha aí, o incêndio, as chamas aí bem elevadas aí. A Camila Rodrigues, ela está no local onde aconteceu esse fato e vai mostrar pra gente um prejuízo danado, né Camila? Exatamente, Lores. Prejuízo de mais de 200 mil reais. Foi isso aqui, ó. O que sobrou desse incêndio que começou às duas horas da manhã de hoje. Foram mais de duas horas e meia de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros pra apagar as chamas aqui dessa oficina de suspensão que fica na Avenida Brasil Central, aqui na Vila Mauá. Um desespero total, né, Lores? Porque aqui é uma região em que as lojas dividem a parede. Inclusive, eu pedi aqui pro Sérgio Márcio mostrar aqui do lado, tem uma loja de estofado. Então, assim, a preocupação inicial dos bombeiros sempre é preservar as edificações laterais, né, pro fogo não alastrar e depois combater, de fato, esse incêndio aqui. Lores, foram duas horas e meia, então, de combate intenso aqui e o proprietário perdeu praticamente tudo, né? Eu até tô perguntando aqui pra ele, ele tá aqui com a gente, vai falar um pouquinho mais sobre essa situação, que é o Cleiton. Não sobrou absolutamente nada. Além desses dois carros aqui, que são de clientes, que estão totalmente perdidos, né, foram totalmente carbonizados, ainda tinha uma moto e todo um equipamento, né? Esse carro tá um em cima do outro porque eles estavam no elevador, estavam sendo consertados e estavam prontos pra serem entregues para os proprietários. É isso, Cleiton? Boa tarde pra você. Boa tarde. É, realmente os veículos já estavam prontos pra ser entregue. Só que o pessoal deixou pra buscar hoje de manhã e aí, de madrugada, às duas e pouco, me ligaram, ó, tá queimando aqui, corre aqui. E aí me mandaram a filmagem, que tava começando a pegar fogo na tenda que tem aqui debaixo da fiação, e aí esse fogo alastrou. Enquanto eu cheguei de casa pra cá, os bombeiros já estavam aqui, eles gastaram uns 15 minutos, foi excelente. E aí eles logo apagaram esse fogo aqui, mas a minha mesmo foi a única atingida. Graças a Deus que não passou pros meus vizinhos aqui, que mexem com estofado. Se passa pro estofado desse aqui, ia ser igual incêndio de Roma, né? Não apaga nunca. E aí o prejuízo aqui pra você, estimado em 200 mil reais? De 200 a 300, porque tinha muita mercadoria nova e usada, e ainda mais esses carros aí, né? Que agora tem que conversar com os donos e vai negociar, vamos ver o que vira. Nenhum carro tem seguro e a loja do senhor também não? Também não tem seguro e os carros também não tem seguro. Porque eles não fazem seguro pra autopeça, eles fazem o seguro residencial. É o que tem, mas o seguro residencial cobre o quê? Parede e telha, só. Não segura nada. Aqui, com relação à estrutura, o que foi passado pro senhor? Dá pra recuperar algo estrutural ou você vai ter que colocar a estrutura abaixo? Essa estrutura aqui nós vamos ter que tirar tudo pra gente tá olhando agora. O que que aproveita, o que que não aproveita? Provavelmente as paredes vão ter que ser derrubadas aí um pouco e fazer o outro resto. Agora a estrutura metálica tem que tirar tudo, né? Aí, Aloares, o Cleito tava meio contando aqui que durante a madrugada tava ventando muito, né? A gente inclusive teve uma noite fria aí com arranjadas de vento. E aí ele tava me contando que o fogo pode ter começado aqui nessa fiação. A gente vai mostrar aí o Sérgio Mar, essas imagens ao vivo, a quantidade de fios, um emaranhado. E o que o pessoal fala pra você é que antes do incêndio começar, tava vendo faíscas saindo desse emaranhado de fios aqui. É, tem três vizinhos que moram aqui de frente e aí acabou a energia. Eles saíram pra rua, né? E a hora que a energia voltou, já voltou pegando fogo na afiação da rua de frente aqui, arrebentando fio numa outra árvore ali, saiu muito fogo também. E nessa aqui também. Essa aqui sempre teve esse problema de sair faísca quando tá ventando. Mas a gente reclama e aí a gente não guarda aqui esse protocolo, mas já foi reclamado várias vezes dessa faísca que sai aqui. Eles falam que vai mandar alguém, os caras vêm, mas olha só o relógio e vê só o lado que interessa e lá em cima mesmo não olha. E aí, Alô Ares, o Cleita tava me contando que como ele já tem a experiência de outros colegas terem passado por incêndios provocados por curto-circuito na própria loja, ele saiu ontem e desligou tudo, desligou a chave geral, ou seja, deixou a loja sem energia. Então por isso que a principal suspeita realmente é de que esse fogo tenha vindo do lado externo, né? Dessa fiação e pegado, então, as chamas e consumido a loja inteira. Agora, o que você pretende fazer com relação a isso também? Buscar seus direitos, né? Buscar reaver e um ressarcimento também por parte da empresa, né? Que fornece energia elétrica aqui pra Goiás? É um caso complicado, porque eu sei que vão correr, né? Mas, como se diz, tinha um fio rebentado em cima da minha tenda, tinha outro fio rebentado do lado de fora do lote. A fiação do lado de dentro, ela só cozinhou, ela não chegou a dar curto. A tomada aqui que tava aqui embaixo, tava com as peças que tava ligadas nela, tudo intacto, não chegou nem a derreter. Tirei algumas fotos disso aí pra gente ver se a gente pega um ressarcimento, alguma coisa assim, porque, como você faz? Um prejuízo desse sozinho, pra quem saiu de uma pandemia aí, né? Então, não é fácil, não. 25 anos de história que o senhor tem aqui, primeira vez que acontece isso com o senhor? Com certeza. 25 anos eu tô aqui nesse pedaço aqui, e aí foi trocada a fiação, tem uns 3 anos que eu fiz aqui, porque pôs um elevador. Aí, quem vê, instalava ou não, você tem que trocar toda a fiação aqui, porque senão não vai prestar. Trocamos a fiação, gastei mais de 1.500 reais com fiação, já pra isso. Coloquei quatro disjuntor. Tinha um disjuntor na entrada, um geral, um aqui dentro só pras tomadas, e um lá dentro só pro elevador. E mesmo assim, você sai, desliga, mas a rua você não vigia. É igual a chikungunha, você limpa seu quintal, mas o vizinho não faz. Aí, quando é fé, dá isso aí. Você preocupou, né? Você teve cuidado aí. Agora, realmente aí, Aloares, as investigações vão apontar o que teria realmente acontecido, né? Mas a gente vem alertando e mostrando também que em Goiânia, a Goiânia toda tá com esses fios arrebentados, né? Com essa situação. Os vizinhos aqui fizeram vídeos, inclusive, né? Desse momento das rajadas de vento muito forte, que acabaram provocando o rompimento desses fios. E esse curto aqui. Agora fica o prejuízo aqui pro Cleiton, infelizmente, de mais de 200 mil reais, viu, Aloares? Pois é, e é um problema sério, né? Muita fiação. A gente não sabe se foi só a fiação, mas pode ter contribuído bastante também. E fica um alerta aí pras autoridades, né? Parar de jogo de empurra-empurra e começar a olhar isso com muita seriedade, porque além de prejuízos como esse, pode trazer, inclusive, perdas de vidas, né? Isso a gente já sabe que pode acontecer. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação.